A CIDADE NO BRASIL Que estou demasiado viva Sinto que me muero empapada como um perro Lo roto era mentira porque irradio alegría Nunca tive tantas ganas de viver Que quando te fuiste agora me gosta de sonreir E todas minhas amigas Visa não te merecia Katie no escribas outra canção Pero vamos de novo Sinto que me muero empapada como um perro Lo roto era mentira porque irradio alegría Nunca tive tantas ganas de viver Que quando te fuiste agora me gosta de sonreir Se pensas que esta canção é sua Estás mal, é só minha E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Sinto que me muero empapada como um perro Lo roto era mentira porque irradio alegría E a CIDADE NO BRASIL Nunca tive tantas ganas de viver Que quando te fuiste agora me gosta de sonreir Sinto que respiro por fim por primeira vez Música Música Muero empapada como um perro Lo roto era mentira Não é mais 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL